Música Abre os braços, solta as duas pés dobradas Para um lado Abre o outro Vou deixar mais que 10 segundos Não estou contendo Puxa a perna Pode só abraçar a perna Abre os braços 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 12 segundos Ajuda o Cezinho aí Ajuda ele aí Bora Cezinho 30 segundos, vamos São 10 minutos aqui comigo Nós vamos trabalhar 1 minuto e descansar 1 minuto Então vai dar 5, trabalhar e 5 descansar Vai Acelera, vamos, mais rápido Mais rápido, bora Vai Subiu e desceu Não deixa o pé bater no chão Chega lá, pé Não manda o bar da bunda Deixa o abdômen daquele jeito Subiu, quando estiver no alto Desce, bota no meio Desce, dobra, estende Do outro lado Desce, do outro lado Desce, do outro lado Segura, pitão Desta vez, dança no bar Aje ela para baixo Nobre, estrela para cima Acabando, 10 segundos Acabando Vou jogar a milho, joga milho, joga, 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 joga Mais perto, mais perto do chão Vai, vai Levou, volta, voltou, na próxima vai e cruza o braço para fora Aí volta de novo, voltou, leva de novo e cruza o braço para o lado Volta de novo, vai na primeira Repete a mesma sequência Depois vamos para a esquerda Sem descanso, troca a mão Bem-víssimos Aba, dois milímetros Vamos, voltou, voltou Vamos, voltou, voltou Vamos, voltou Aba, dois milímetros Aba, dois milímetros Aba, dois milímetros A bola está escorregando aqui Bora Lima, bota mais para frente, meu filho Aí é bom, né? Lá na frente, vamos Ah, o Lima está em cima dele A bola É, deixa É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é